Adriano quer dizer uma coisa e já vai. Para a minha parte, só tenho que dizer uma coisa. Peço-lhes imensa desculpa. Diz-te, adorado. É lindo. O que pode ser? É um momento certo. É, está rimado. Mas não é para mim nada, só. É, de facto, um homem diferente. E trabalhou muito com esse nome. Mas eu costumo dizer, o que pode ser? Não precisava. De fazer que eu faça ou muitas outras coisas que eles fazem. Para ele, basta a pessoa dele, a sua amizade sincera, a sua dação ao povo, o seu relacionamento com todos, para o Padre Zé ser uma das profissionais mais importantes deste nosso conselho, que é também o meu, que sou o caráter do ministro, aqui no cinema. O que é o Padre Zé? O que é o Padre Zé? o Padre Zé, seja quem for, no meio de quem for, ele é líder da amizade, do convívio, do bem-estar. Isto toca-nos a todos, se associarmos, digamos, a sua pendência e a preocupação com os problemas de ordem social, individual e familiar. Ele não é de espelhafantes, mas é amigo de verdade dos danossenses, dos seus parodianos, de todos os outros. É meu amigo. Desde os bairros do seminário até o dia de hoje, que é como costumamos a nós, porque houve sempre uma cumplicidade, o que costumava dizer dele e do António.